E aí, para daí, rapá! Acorda, mano! Comissário de polícia, Bruce Willis Donato. Cadê o Meliante? É pra ali. Seu bolo tá confiscado. Nada acontece por aqui, Bruce. Mas pra você eu tenho outra missão. A Celestinha é patrimônio da cidade. Nunca vi botar a polícia pra ser babá de cabra. O que o senhor tá vendo? O cérebro da operação. Um homem frágil e cansado. O oposto de qualquer policial dessa delegação. Nossas fontes indicam que Ping Li está há meses negociando uma transação de entorpecentes com o nosso maior alvo, que é o traficante de codinome Luva Branca. Celestina! Celestina! Já pode tá aí, né? Falou em rapadura. Deita aí. Vou recuperar a cabra e mostrar o meu valor pra essa cidade. A Celestina é sua filha. Ela não tem pai, não tem mãe. Quando é triste, ela nasceu com verminose. A gente vai achar ela, tá? Tinha que resolver na intuição. Cês tão tudo apressos! E o meu fato tá me dizendo que o Zé Cabrita é homem a se seguir. Faça um favor pra corporação. Arruma outro emprego. Cês não merecem distintivo que o mundo. Aproveita. Isso é a chance de tu provar que tu é um policial de verdade. Qual que é o plano? Respeite a polícia! Tchau! Tchau, tchau!